E aí galera, tudo bom? Com vocês? Jates? Então galera, hoje eu vou fazer uma tag que é um pouco conhecida O nome dessa tag é O tipo de pessoa Eu fiquei procurando temas de vídeos em vídeos de outras pessoas E vloggers que eu admiro e tal Eu achei esse tema Vi o vídeo e eu comecei Eu peguei as perguntas, são várias perguntas Na verdade, que eu vou ter que responder Pra vocês conhecerem um pouco mais de mim Eu sei que vocês já conheceram um pouco de 50 fatos Sobre mim, mas agora são perguntas Aleatórias, bem nada a ver Tá, e É, é isso aí A primeira pergunta é se eu prefiro café da manhã, almoço Ou jantar Definitivamente café da manhã, porque tem muito mais Coisa gostosa sempre Mas aí de noite tem pizza Eu tô dividido, eu não sei Vamos dizer que é café da manhã, tá? Você bebe o leite depois de comer o cereal? Não Se for de Nescau sim Porque eu não gosto de leite Então não Quando você tá no carro, você normalmente escuta CD, rádio ou seu celular Normalmente eu escuto rádio mesmo, porque às vezes eu tô cansado de ouvir as minhas músicas no meu celular Então eu escuto rádio pra diferenciar um pouquinho, né? Estressado ou relax? Eu sou relax Eu acho que eu sou mais relax do que estressado Paciente ou impaciente? Meu Deus, eu sou muito impaciente Com as pessoas Com as pessoas Comigo mesmo Com muita coisa Tô muito impaciente, sério Vocês não me deixem esperando Qualquer coisa que tem que esperar E eu fico puto Muito puto Quando você era criança O que você queria ser quando crescer? Cara Eu não faço a menor ideia Não, porque na real Na real Eu não falava Mãe, eu quero ser tal coisa Mãe Eu não sei Nunca perguntei pra ela Mas o que eu acho Eu acho que eu sempre quis ser meio Eu acho que eu sempre quis ser ator Mas assim Eu sempre quis fazer cinema Provavelmente Tipo, ah, eu sempre quis fazer personagens de filmes, sabe? Eu sempre ficava imitando Então eu acho que desde pequeno eu queria ser ator Provavelmente Você é muito zoeiro ou não? Cara, eu sou Eu sou bem zoeiro Muito Porque, sei lá Eu posso até zoar uma pessoa Mas eu posso ficar mal Talvez não Ah Acessório favorito Eu não sei se é um acessório Posso dizer que é um acessório Porque faz parte da roupa Mas é o tênis Porque pra mim o tênis faz tipo Ele dá um contraste com a roupa Tipo, tem que estar combinando Litoral ou interior? Litoral Porque interior é muito Não sei se não tem nada pra fazer litoral Mas você tem praia, né? Você tem piscina Você tem calor, às vezes Tem chuva Tem enchente Mas tem uma praia São Paulo ou Rio de Janeiro? Cara Rio de Janeiro Tudo bem que lá é mais quente Tem, né? Muito assalto Mas enfim É porque assim São Paulo eu acho uma cidade muito grande Eu me perderia muito Porque é muito grande aquela cidade Então eu acho que eu me perderia Muito rápido E muito fácil Eu não ia conseguir pegar metrô Nem ônibus Não ia conseguir andar De carro lá Nem de moto Nem de nada Nem de bicicleta Porque, meu Deus É muita informação Muita gente Muita fumaça Muita poluição Feriado favorito Bom, o meu feriado favorito Teria que ser Halloween Mas aqui no Brasil A gente não pratica Halloween Ano novo O meu feriado favorito É o ano novo Acho que não é nem o feriado, né? Pra mim é feriado Ok Você dorme com a porta aberta Ou fechada Eu prefiro dormir com a porta fechada Porque eu tenho certeza Que nem nada vai entrar Com a porta fechada Entendeu? Se tiver com a porta aberta Vai entrar alguma coisa ali Vai ter alguma Vai rolar alguma coisa Vai sentir alguma coisa O do outro vai ligar Eu vou ficar com medo Vou ouvir alguma coisa Entendeu? Você já roubou alguma coisa? Cara, já Mas eu era pequeno Tipo Acho que eu jogo bem Um bonequinho De um amigo meu Mas é pequeno, né, gente? Dá um desconto, né? Tatuagens ou piercens? Tatuagens Com certeza Tatuagens Tatuagens deixa a pessoa Até um pouco mais Você sorri em todas as suas fotos? Hum, não Normalmente eu tô Ou eu tô sorrindo Tipo Eu não sorri muito Em foto Acho que eu fico mais Sério Eu não sei Eu não sei Eu não sei Depende da foto Enfim Você já mijou no mato? Já Quando eu era criança Eu não gosto de mijar Tipo Em lugar público Sei lá Tipo Na rua Ou no mato Sei lá Eu não gosto Tá Eu sou fresco sim Tá Me julguem Me julguem Me julguem Música ou livros? Música Eu sou apaixonado por música Gente Eu não posso viver sem música Eu consigo estudar com música Livro eu gosto Leio Curto Ok Mas não é uma coisa Que eu sou mais apaixonado Eu sou mais apaixonado por música mesmo Cartas ou e-mails? Gente Quem manda carta hoje em dia E-mail né Você fala outras línguas? Sim Eu falo inglês Mas Eu sei cantar Gangnam Style Gente Deu pau aqui no meu Ele só desligou Mas o vídeo tá gravado Ah não consigo Não consigo Você acredita em fantasmas? Acredito Você acredita em aliens? Sim Acredito Porque Eu não acredito Que só exista uma vida Que é nossa Na terra E eu acredito que existam outros planetas Porque existem outros planetas Óbvio Minha mãe Minha prima Eu Meu pai Mais Meu irmão Acho também Nós cinco Acho que foi cinco pessoas Nós cinco Vimos uma luz Aqui de casa Lá no céu Piscando Não era um avião Nem um helicóptero Tipo O negócio tava fazendo isso aqui Ó Tipo Era uma luzinha Que ficava tipo Assim Entendeu Eu ia ficar piscando E ficava tipo Meio que rodando Assim E A gente olhou Opa Opa E era uma coisa aí Então gente Essa foi a minha tag Dessa semana É O tipo de pessoa Que eu peguei De um vlog Americano Que é Conor Franta O nome dele Assistam Porque ele é tipo Lindo E demais E tipo Conor te amo Meu sonho de conhecer Cara Então gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês não gostaram Fazer o que Não dá pra agradar todo mundo Então se vocês gostaram Do vídeo Clica em gostei Aqui embaixo Não se esqueça De se inscrever no canal Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Me siga nas redes sociais Que eu vou colocar Na descrição Aqui embaixo E comente aqui embaixo O que você achou do vídeo Comente aqui embaixo Outras tags Que você quer ver Outros temas Outros tipos de vídeo De ideias Porque tá precisando De ideias aqui Que a cachufala Tá precisando de De renovação Até semana que vem Falou Tchau 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 Tchau